Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim abrir com vocês os últimos livros que chegaram aqui. Vou tentar pegar para vocês verem, meu Deus. Temos muitos pacotes para abrir juntos. Eu guardei todos eles durante um pouco mais de um mês para abrir com vocês. E, enfim, não vou ficar enrolando muito porque eu estou doida para ver todos os livros que chegaram aqui em casa. Vamos começar por um pacotinho da Globolivros. Olha! Temos um saquinho, um porta-livros de Bunny, muito bonito. E eu achei esse saquinho bom, tem um tecido gostoso. E aqui dentro temos o livro Bunny. Eu estou muito animada para ler esse livro. Todo livro que eu abro aqui, eu falo que eu estou muito animada. Mas é verdade, gente, porque a maioria são livros que eu escolho na editora, né? E esse livro aqui, eu estou muito animada. Muito, muito mesmo. Primeiro que eu acho a capa maravilhosa com esse rosa neon e amarelo, né? Neon também, a lombada também, bem amarelinha. Se eu não me engano, esse daqui é meio que um livro de suspense que dá um medinho. Não sei, porque eu não queria ler a sinopse, né? Sempre falo para vocês que eu não gosto de ler a sinopse. Mas, se eu não me engano, é isso. Não sei. Ai, deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa sem pegar spoiler. Ai, veio com marca-página grandão. E o livro é curto. Eu achei que ele era maior. Tem 330 e poucas páginas. Bunny conta a história de Samantha Heather McKay, uma garota brilhante e introvertida que prefere sua própria imaginação sombria à companhia de outras pessoas. Isso muda, porém, quando ela ganha uma bolsa para a conceituada Universidade Warren, frequentada pela elite norte-americana. A princípio, rejeitada pelas colegas de curso, um grupo de meninas ricas e mimadas, que se identificam pela alcunha de bunnies, Samantha fica confusa quando recebe um convite para uma das festas badaladas organizadas por elas. Entretanto, ela logo é conquistada pelo estilo de vida sofisticado e um tanto sinistro das novas amigas. À medida que começa a se tornar uma bunny, Samantha desvenda segredos macabros e descobre que a beleza e a perfeição são muito mais diabólicas do que monstros que ela criava em sua própria mente. Gente, me diz que isso não é interessante. Eu vi que era um negócio meio gossip girl, pesado. Não tenho certeza, mas eu vi muita gente falando que era uma das coisas mais esquisitas que já tinha lido na vida. E eu fiquei interessada. Mas, enfim, é isso. Esse é o primeiro livro. E o segundo livro? O segundo livro, gente, eu já li, mas eu não resisti. Eu pedi Divinos Rivais. Ai, gente, eu já li Divinos Rivais. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o livro, né? Eu li em um desafio 24 horas, se eu não me engano. Vou ver se eu acho o vídeo e coloco aí para vocês. Mas eu tive que pedir porque eu vou pedir o segundo, né? Que é Promessas Cruéis, que lançou tem pouquinho tempo. E eu gostei tanto de Divinos Rivais. E eu já ia ter o segundo livro, né? O segundo livro físico. E aí eu falei, ah, eu quero o primeiro também, para deixar eles bonitinhos lá na estante. Talvez. Eu até dou uma passada aqui para fazer algumas marcações, que teve muita coisa legal nesse livro. Ah, enfim. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu não vejo a hora de ler o segundo. Para quem quiser saber, esse daqui conta a história de uma menina que o irmão dela é convocado por uma deusa para ir para a guerra. E aí ele vai e ele meio que desaparece. E aí ela fica escrevendo cartas para ele e mandando pelo guarda-roupa, né? Porque eles tinham essa brincadeira de escrever bilhetinhos um para o outro e deixar no guarda-roupa para o outro ler. E aí ela fica botando essas cartas lá no guarda-roupa até que ela percebe que as cartas estão sumindo. E aí um dia ela recebe uma resposta de uma pessoa aleatória falando que não era o irmão dela, mas que tinha lido todas as cartas dela. Enfim, acontece várias coisas. Ela vai trabalhar num jornal e aí depois ela vai para a guerra, para ser correspondente de guerra, né? Para relatar todas as coisas que ela vê lá na guerra para o jornal. Enfim, também tem romance, tem fantasia. É uma loucura, é uma loucura. Esse livro aqui é muito bom. O romance desse livro é espetacular. Agora vamos abrir um pacotinho da Astral Cultural. Tem dois, na verdade. Vamos abrir o primeiro. Vamos ver o que veio aqui. Da Astral Cultural eu nunca sei o que eu vou receber. Porque eu estou no mailing deles, né? E eles me mandam o que eles quiserem me mandar. Na alt e na intrínseca eu sou parceira, né? E aí eu escolho o livro que eu quero todo mês. E na Record de vez em quando eu recebo e-mail perguntando se eu quero um livro ou não. Deixa eu ver se eu tirei tudo. Ai, gente, eu não aguento. Pelo visto, todos os pacotes da Astral vêm com o Fini. Não sei se vocês estão vendo direito, está batendo luz. Mas todo o pacote vem com o Fini, gente. Eu me sinto muito amada. E aqui temos o livro Amanhecer da Feiticeira de Ossos. Achei a capa bonita. E aí veio marca página. Tem três. Um com essa moça. Ui. Um com essa. E com esse moço aqui. Aí, vamos ver. Tem... Olha. Bonito. O pôster. E veio uma cartinha. Vamos ver. Oi, tudo bem? Você está preparado para a conclusão... Conclusão. Da eletrizante duologia Feiticeira de Ossos. Sabe... Ai, eu não vou ler. Porque, já que é o segundo livro, eu vou pegar spoiler, né? Mas vou procurar o primeiro livro, ver se é interessante. Aí, se for, eu compro e leio os dois. Vamos abrir o próximo pacote da Astral Cultural. O que é isso? Ai, que nervoso! Ai, gente, que nervoso! Nossa, uma pessoa com aracnofobia com esse pacote aqui desmaia. Eu virei o saco, caiu uma aranha na minha mão. Ó. Vou guardar. Vou esconder ela hoje para dar um susto no meu noivo. Mas, enfim. Veio o livro, que é A Maldição da Casa das Flores. Olha a capa. Aí, veio... É... Fini de minhoquinha. Um marca página. Bonito, transparente, né? Tipo uma janela ou uma porta. E veio a cartinha. Jade nunca se sentiu pertencente a algum lugar. Não desde que o pai passou a olhá-la com menos amor na infância. Ou quando ele decidiu abandonar a família. Com medo de entender quem realmente é, Jade enxerga na faculdade, distante da mãe e dos irmãos, a oportunidade perfeita de se libertar e começar a viver. Mas, para isso, ela precisa de dinheiro. E quando o pai oferece um acordo que lhe dará o que deseja, Jade não tem como recusar. Atormentada não apenas pelo próprio passado com o pai, ela passa a ser assombrada pela casa e por seus antigos moradores, que parecem saber como brincar com sua mente. Nossa! Com a ajuda de Florence, Jade vai descobrir que, para conseguir derrotar a casa, ela precisará desnudar seus próprios segredos. Além de fazer a difícil escolha de partir mais uma vez... Não! Além de fazer a difícil escolha de ver partir mais uma vez quem ela nunca teve a intenção de tirar da sua vida. Esse eu achei bem interessante. Ah, agora que eu tô vendo que a lágrima aqui, ela tem um brilho, né? Parece que realmente é água. Ah, esse eu achei bem interessante, viu, gente? Olha que bonito aqui dentro, é lilás. Tá escrito, essa casa devora e é devorada. Achei diferente. 280 páginas, é bem curtinho, e a letra é até que grande. Ai, meu Deus, vou mostrar a última página não, né? Vai que eu dou spoiler, mas... Enfim, a letra é grande. E é isso da Astral Cultural. Agora nós temos três pacotinhos do Grupo Editorial Record. Vamos abrir o primeiro. Eu não lembro de nada que eu pedi na Record, então vai ser uma surpresa. No primeiro, nós temos... Ai, meu Deus! Gente, esse era o único livro da Emily Henry que eu ainda não tinha de férias com você. Ai, eu quero muito ler esse. Eu já li todos os outros dela. Ai, gente, eu acho que esse daqui vai ser incrível. Não sei, tem gente que não gosta desse, né? Mas tem gente que não gosta de nenhum livro dela. Então, não sei, quero muito ler. Vamos para o próximo pacote. Vamos ver... Esse daqui... Eu não lembro qual é. Ah, lembro sim. Um caso improvável da autora best-seller de Quarta Asa. Ai, gente! Ai, meu Deus! Para quem ainda não viu, eu fiz um vídeo de desafio de lendo sete livros em sete dias. E um dos livros que eu li foi Quarta Asa. E, gente... Eu passei mal lendo aquele livro. Eu acho que se tornou um dos meus favoritos do ano. Assim, espetacular, maravilhoso. E ler outro livro dela... Ai, não tem como. Eu estou muito animada. Vamos ver sobre o que se trata, né? Dar um breve resuminho para vocês. Izzy não tem as melhores expectativas ao embarcar em um avião de volta para casa. É a típica experiência de viajar durante o feriado. Agitação, tumulto e estresse. Então, ela vê um homem sentado ao seu lado, que está bem acima das expectativas. Nate tem cabelos escuros, olhos azuis e um charme deliciosamente definido, ao qual Izzy não consegue resistir. A conexão entre eles é inegável. Izzy nunca foi de acreditar em destino, mas agora ela acredita. Apenas 90 segundos após a decolagem, o avião cai no Rio Missouri. Gente, não vou ler mais nada. Tem até mais coisa aqui embaixo. Mas não vou ler, porque eu acho que não precisa. Eu acho que vai ser maravilhoso. Ai, eu estou muito animada. Eu amei o livro dessa altura, né? Quarta Asa. A escrita dela não é uma coisa assim, nossa, como é rica, uma escrita rica. Mas é muito bom, é muito envolvente. Eu acho que isso aqui tem tudo para ser muito bom também. Vamos para o próximo e último pacotinho do Grupo Editorial Record. A Fantástica Farmácia Literária de Monsieur Bourdieu. Eu nem lembrava de ter pedido esse livro. A sequência de A Livraria Mágica de Paris. Eu tenho A Livraria Mágica de Paris? Tenho, que tem uma capa lindíssima também. Mas enfim. Ai, gente, olha isso! Aí para vocês não está tão bonito, mas aqui é um vermelho tipo neon, bem diferente. Descubra o poder dos livros e de como os encontros da vida podem se transformar para sempre. É uma capa muito bonita, achei. A do primeiro livro é mais bonita. É essa daqui. Vou pegar para vocês verem. Ó, esse aqui é o primeiro livro. O corte é rosinha. E aí esse agora é o segundo. Ah, eles combinam. Gostei. E agora vamos para os dois últimos pacotes que são da Intrínseca. Ai, gente. Esse daqui eu já tinha comentado com vocês que eu queria pedir. Eu pedi água fresca para as flores. Eu tenho outro livro da autora, né? Com essa capa. É capa molinha, né? Capa normal. E aí eu queria água fresca para as flores para ficar combinandinho. Porque o que eu tenho aqui em casa, a versão que eu tenho, é do Intrínsecus. Que é com aquela capa dura, sem nada, né? Sem ilustração nenhuma. Só uma cor sólida. E aí eu queria com essa capa. E aí aqui atrás está falando. Os únicos fantasmas nos quais acredito são as lembranças. E isso é tudo que eu vou ler sobre esse livro. Porque vocês sabem que eu não gosto de ler sinopse. E agora a última caixinha da Intrínseca. E a última caixinha desse unboxing. Eu não lembro o que eu pedi. Além de água fresca. Gente, é um kit. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, meu Deus, o cheiro. Nossa, que cheiro bom. Meu Deus. Primeiro veio um card. Se você pudesse se livrar da sua maior dor, será que conseguiria encontrar a felicidade? Será, gente? Essa cartela de adesivos. Um espetáculo? Caraca, muito linda. Eu estou apaixonada. Que ilustrações lindas. Aí veio o livro, né? Que é A Incrível Lavanderia dos Corações. Eu acho que é mais um livro daqueles de literatura de cura, sabe? É aí que está falando a mesma coisa que estava falando no card. É um livro curtinho. A capa é muito bonita. E a cor dele é muito bonita também. É tipo um azul meio esverdeado. Esverdeado. Ele tem 205 páginas e parece ter bastante diálogo. O que para mim é bem importante, porque normalmente em livro de cura não tem muito diálogo, sabe? Os diálogos são confusos. E nesse daqui parece ser bem, assim, destacado. Olha que bonitinho. E eu acho que eu vi... Ai, gente. Aqui também. Uma roupinha pendurada. Ai, que bonitinho. Ai, fiquei muito doida para ler esse livro. Parece ser muito bonitinho. Mas, enfim. E aí, aqui dentro ainda veio um chazinho de capim-cidreira. E o cheiro maravilhoso. São sabonetinhos, mini sabonetinhos de coração. Gente, é muito cheiroso. Muito cheiroso. E é isso, gente. Esses são todos os livros que chegaram aqui em casa no último mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, caso você seja novo. Também deixa um like, um comentário para a gente poder conversar, né? Me conta se você já leu algum desses livros. Ou se você tem interesse. Ou se você ficou curioso em relação a algum desses livros. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!